Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou replantar os meus tiquinhos, os meus cactos pequenininhos, tá? Quero mostrar para vocês aonde eles vão ficar, como eles estão, meus bebezinhos. Já tirei alguns do vasinho aqui, quero que vocês vejam. Olha só o tamanho dessa raiz. Olha, caiu, peraí. Olha só, pessoal. Olha o tamanho disso. Aqui, olha. Isso tudo é raiz desse tamanhozinho de gente. Olha só. Tá vendo? Olha só, esse aqui também. Olha aqui. Olha só, esse aqui. Que é esse aqui, olha só. Olha aqui, ó. Raiz. Tudo raiz. Dá uma olhada nisso. Aqui também, ó. Esse daqui, ó. Olha quanto espinho ele tem. Que monte. E olha a raiz. Eu vou estar tirando eles e vou estar replantando e mostro para vocês, ok? Um beijo a todos. Já volto. Pessoal, voltando nos meus cactos, já replantei todos. Olha que coisa mais lindinha. Coloquei três cada vasinho. Olha só, pessoal. Deixa eu falar uma coisa. O tamanho da raiz desses bebezinhos é maior que o corpo. Enormes. Muito grandes. Olha como ficou. Coloquei eles assim. Assim que for crescendo, vou trocando de vaso. Mas, por enquanto, não vai ser um em cada vasinho, não, né? Vamos compartilhar o espaço, né, irmãos? Todos. Juntinhos. Igual a mamãe falou. Tem que dar as mãozinhas. Olha só. Que coisinha mais lindinha. Tenho esse, que eu já replantei. Tenho esses aqui, ó. Também. Olha que chuchu. Que eles ficaram aqui. Tentei colocar as mais parecidinhas junto. Para eles não se estranharem, né? De repente, acha que é... Que não é parente. Aí vai crescer mais que o normal. Olha só. Só esse compridinho aí que tá meio esticadinho, né? Mas vai precisar um pouquinho. Olha aqui. Que chuchuzinho que está. Esse. Aí tem esse aqui também, ó. Olha só. Nossa, mas as raízes são muito grandes, hein? O corpinho perde para as raízes da criança. Olha como é espinhudo também para ajudar. Olha que coisinho. Mais fofinho. Olha. Esse. Aí eu coloquei sozinho. Essa aqui de mamãe. Que coisinha meiga. Com duas florzinhas nesse vazinho, ó. Olha que lindinho. Ok? Esse ficou sozinho no vazinho. Muito lindinho. Esse aqui também. O gordo ficou só. Esse tem uma risa enorme. Enorme, enorme, enorme. Muito grande. Olha só. Ok? Esses são os cactos de hoje. Replantados os filhinhos. Os filhinhos. Alguns juntos. Outros separados. Vamos ver a evolução deles. É assim que for crescendo. Dando florzinha. Eu mostro para vocês. Ok? Depois eu tenho mais. Depois eu mostro para vocês. Quem gostou daquele like. Comente. Compartilhe. E até o próximo. Ok? Um beijo a todos.